Olá, players! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Desafio do Legado, aqui do nosso canal Denessa Gamer. E, gente, eu entrei aqui no jogo e olha o que apareceu para mim. Vejam só. Comemore o aniversário de Larissa dando uma festa de aniversário de arrasar. Ou seja, hoje é aniversário de Larissa, gente. Olha, deem uma olhada. Oh, meu Deus! Larissa agora vai sair de jovem adulta para adulta. Em relação a nossa Larissa ser verdinha assim, assim, se implanta, vocês me falaram que eu tenho que esperar em torno de cinco dias para que ela fique um sim normal. Ou, assim que ela aniversariar, ela volta a ser um sim normal e deixa de ser um sim planta. Então, vamos ver se isso coincide, né? Em relação a nossa Emily, ela fez toda a lição de casa, tá? O desempenho dela na escola tá bom. Ela é aluna nota 8, né? No ensino fundamental. E, com certeza, né? Aqui é sábado, nosso Desafio, é quando for a segunda-feira, vamos dar para ela a porção concentrada. Ela vai para a escola super concentrada. E aí vai tirar uma notinha 10 e vamos poder crescê-la também. Nossa! Muitas coisas, né? Mas hoje muitas coisas nos aguardam. É, teremos parabéns para Larissa. tá? E o Dom, o Dom vai jogar alguma coisa ali. O Dom também, eu quero que ele desenvolva aí, é, aumente aí bastante desempenho do seu trabalho para que ele ganhe uma nova promoção, né? Ele tem que se exercitar. Ainda não começou. Dom, o Dom vai se jogar aí? Comece se exercitando. Vai se exercitar. E eu vou fazer o seguinte, gente. Ó, a Larissa tá aqui conversando com a minha filha, né? Com a nossa Emily. Só que eu vou pedir para ela fazer um bolo. É, vamos aqui, Larissa. Vamos vir até aqui. Vamos preparar aqui um bolo, né? Vamos convidar as pessoas que aqui ela conhece, então. Um bolo branco. Ela vai vir preparar um bolo branco. Ela tá se divertindo. Elas estão assistindo a canal infantil, as duas. Ela está se divertindo bastante. Olha lá, Greg, ó. Tá aparecendo aqui em casa. Enquanto começa a assistir desenhos, só Jesus na causa. Emily tá aqui de boa. Pode ficar de boa, Emily. Assistindo a desenho. Vamos se preocupar aqui com a Larissa, que hoje vamos fazer. Pelo bem, esprela. Eee! Deixa eu ver as pessoas que Larissa conhece aqui. Tem o Paulo, né? Massami. A Gracinha, ou Gracinha, né? Nossa, ela conhece bastante gente. Gente, ela conhece bastante pessoas. É porque, gente, ela já foi para o trabalho, tá? Eu não acompanhei ela, tá? Mas ela teve o primeiro dia de trabalho. Então, ela chegou quase agora do serviço. E aí, eu acho que ela conheceu esse pessoal lá no serviço. Mas, tudo bem, gente. Podemos, é, convidar algumas pessoas aqui. Eu vou tá vendo aí, vou tá escolhendo aqui. Algumas pessoas para vir até a nossa casa. Cantar. Parabéns pra nossa Larissa, gente. De jovem adulto, daqui a pouco adulta. E depois idosa. E depois... Ai, eu não quero perder Larissa. Larissa. Não. Jamais. Vamos ver onde ela vai colocar esse bolo. Coloque num lugar legal para cantar parabéns, Larissa. Ok. Vou pedir para ela vir aqui. Vamos acrescentar velas de aniversário. E vamos ligar aqui, ó. E planejar um evento social. Vamos lá. Vamos planejar o evento aqui mesmo. Vamos ver se realmente coincide de... Do que vocês me falaram de ela parar de ser um Simplanta e se tornar. On-sam. Normal. Festa em casa. Ok. Anfitriã aqui. É festa em casa. Aparece... Não aparece festa de aniversário, né, gente? Aparece, Vanessa. Pelo amor de Deus. Festa de aniversário. Aniversariante Larissa. Convidados. Vamos lá para os convidados. Não vou convidar Dom e nem Emily, né? Por quê, né? Vamos convidar a Cíntia. Olha que bonito. Thomas Braga. Não vou convidar também muita gente, viu, gente? Vamos convidar o Akira. É que mais ela tiver relacionamento aqui. Deixa eu ver. Se bem que ela tem muito com esses Akira, mas tudo bem. Vamos convidar a Penélope. Se vocês recordam da Penélope, porque foi só no computador lá. Penélope. O Ângelo. A Jade. A Dulce. Olha, a Dulce parece muito. Olha essa Cíntia. O Marcos. Domenico. Libert. Quem mais? Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? E a Nancy. Eu acho que tá bom, né, gente? Não vai ficar muita gente aqui em casa. Tá bom. Não, provedor. Ah, eu vou contratar um. Um histórico que eu vou contratar um. Mas nunca vem. Um também. E vamos lá. Será que na nossa casa, né? Cadê? Cadê? Nessa residência, meu Deus do céu. Vamos lá. Festa. Será? Não tem como colocar aqui em casa mesmo? Aqui. Desafio do legado aqui. Ok. Daqui a pouco o pessoal começa a chegar aqui. Eu quero ligar. Gente, deixa eu ver se eu consigo colocar esse bolinho aqui fora, ó. Né? Ó. Seria lesgal, né, gente? O que é isso? Isso sujeira aí. Eu vou ver se eu consigo colocar. Ai, meu pior é que vai ser muito pra cantar em parabéns. Porque se tiver som aqui, a gente ligar o aparelhinho de som, todo mundo parece que vem dançar. Vamos ligar aqui. Vamos ligar. Vamos colocar na música. Pop. Tá? Isso. Larissa, vem aqui. Vem dançar. Dançar. Ó, gente, peraí. A verdade. Larissa não é mais planta. Que bom. Ó, como ela tá linda, gente. Com essa roupinha social dela. Vamos parabenizar a mamãe. Que saudade que eu tava de Larissa assim. Tá morrendo de saudade. Abraça a mamãe. Ó, gente. Que linda. Que saudade de Larissa. E a Tamagérrima assim, gente. Devido a porção que tomamos com ela. Vocês se recordam? Vai dançar. Vai dançar. Dom. Vem aqui dançar, Dom. Ah, não. Dom vai... Dom vai conversar com alguém. Vai conversar com algum convidado. Com quem não sei. Ó, Larissa. Oiê. Vamos aqui. Vamos. Também... Dá pra abraçar? Ah, essa música pra dança não tá muito legal, não. Vou mudar a distração. Vou mudar. Vou colocar o que eu sempre coloco. O que eu mais gosto. Ok. E é... Cadê? No disco, então. Vai no disco. E dança. Dança. Vai dançar também, Dom. Vai dançar. Ô, Dom. Dança. Dança pra seguinte. Vamos aqui em romântico. Vai beijar. Beija a sua mulher, Dom. Beija a mulher. Ô, gente. Que saudade da Larissa assim, gente. Tava muito saudade, sério. Ela é linda. E tem bastante gente aqui. Ó. E já vamos ao que interessa. Vamos bater parabéns aqui. Aqui está nosso bolinho. É... Vim cá. Vim cá também. E Larissa vai vir aqui assoprar velas. Ó, gente. Vamos lá. Tava com saudade da Larissa. Muita. Sério. Não consigo nem parar de falar isso. É que a gente se apega aos nossos personagens assim, né? Muito. E Larissa vai se tornar uma adulta. Larissa cresceu. A idade adulta. Sonhos realizados. O planejamento da aposentadoria. E crises de meia-idade lhe aguardam. É a hora perfeita para começar a cumprir seus objetivos de vida, ok? Ó, ficou com o rostinho um pouquinho diferente, mas tudo bem. Vamos lá. Cadê? Peraí. Calma, mulher. Como que você sopra o negócio? E não corta o bolo? Vamos aqui, então, chamar para a refeição. Chamar todo mundo para a refeição, para comer um pedaço de bolo. Não mudou muito, não. E o nosso Dom, gente Ele vai aniversário Antes que vocês me perguntem Ele fará aniversário também Daqui a dois dias Se a gente fosse aguardar pela Emily A Emily daqui a cinco, tá? Mas a Emily não vai sair daqui a cinco Com certeza não Comer comida Larissa tem que comer comida Aí, chegou a mistura Que legal, até que fim Chegou, né? É difícil chegar E eu tinha desligado O solzinho que tinha aqui fora Vocês se recordam? Cadê? Onde ele foi parar? Sumiu Queria ligar o solzinho que tinha aqui Acho que eu tirei, retirei ele Queria ligar, mas tudo bem Deixa eu ver seu rostinho, Larissa Opa Olha lá, gente Ainda tá fofa, tá linda Dão sua mulher Aniversário Você tem que Abraçar E também Você tem que Beijar sua mulher E a Emily Que está pegando o bolinho Tá no banheiro, a Emily Ela vai vir aqui Parabenizar A Emily Apareceu Parabenizar Para o pai Eu não sei por que não apareceu Por que para ele não apareceu? Eu não entendi É para ele não aparece Parabenizar Discutir interesses E você, Emily Lá vai Emily Vocês falaram para trocar a Emily de roupa Gente, eu não vou trocar Porque a Emily já vai Crescer também E o bolo foi todo? Oh, todo mundo comeu bolo Olha que bonito Esse homem é Angelo Primeira vez que eu faço Uma festa assim Que todo mundo come Vocês são gêmeas? Essa aqui é a Dulce E essa aqui é a Cíntia São irmãs, primas Comadre, compadre O que é? Oh, lá vai Ela vai parabenizar a mamãe Ah, comer bolo Nossa, ela não comeu bolo? Ela não comeu bolo Que horror Jogar instrumentos musicais Por uma hora Tá, não temos Fazer se jogar no meio tempo Não, não temos Mas tá bom Vamos se divertindo Oh, e todo mundo está se divertindo Vamos ver aqui É Um pouquinho de cada Esse aqui é o nosso Thomas Essa é a nossa Liberty Eles fazem um belo casalzinho Até Ela tá bagunçada aí, né, filha? Fazer o quê? Aqui temos a nossa Jade Jade tá aqui em beira piscina Oh, ela tá querendo dormir Vem nadar aqui, ó Nadar aqui Oh, temos Olha aqui Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Que eu percebi aqui Gêmeas E gêmeos, olha Olha aqui Olha como Esse rapazinho aqui, olha Como que é o nome dele? Angelou? Se parece com esse aqui, olha Thomas Eles só jogam As pessoas Eles criam o mesmo sim Colocam no meio diferentes, olha É o mesmo Praticamente Não sei Olha lá Né? Parece Que loucura O que aconteceu com a nossa Emily? Emily tá com o pelo verde Emily, senta aqui Você consegue sentar aqui, Emily? Não, não consegue Ficou como enfeite E a festa tá cheia de gente Eu queria tanto dançar aqui Que todo mundo viesse dançar aqui, ó Ó, a Larissa tá aqui dançando Dançar E o Dom tá aqui super apaixonado Essas luminárias Que tá muito estranho Tá super aqui Vamos abraçar romanticamente Vamos Oferecer um pedacinho Vamos Mais Romântico Mais Não, peraí Mais romântico Mais declarar amor eterno Ah, ela merece E vamos Também romântico Beijo apaixonado E Uba Uba na sauna Ela merece Emily, troca de roupa Fica aí com essa roupinha aí E ainda por cima Com o cabelo diferente Como assim? Mudou o cabelo Eu não sei por qual motivo Ficou verde Aí, Emily Quer aí, ó Se o seu cabelo é esse Vai ficar aí, ó E a festa, gente Não acabou Larissa tá querendo dormir Não, Larissa Jesus Ela é teimosa Odeio sim Os teimosos Ela não tá tendo bebê não, gente Não é exagero Oba Uba na sauna Aqui um instrumento Pra tocar Jogar Cadê? Cadê? Ó, gente Tadinha da Emily Tava tão cansadinha Ela veio dormir no quartinho dela, ó De boenas, né? Quartinho super bonitinho Vocês estão me pedindo muito Essa casa Pra download Opa Em breve eu vou deixar pra vocês Calma Muita calma, gente Eu vou deixar pra vocês De boa essa casinha Pra download Sim E lá vai Larissa E lá vai Dom Parece que vocês estão se escondendo Não sei Ai, 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 ai Oba Uba na sauna Jesus Encorajar a Emily Aqui Oba Uba com o Dom Alguemos a recompensa ali O Dom tá querendo Marcar um encontro Feliz aniversário Que pena Que a festa Não deu certo Pelo menos Alguém deixou Um livro De presente Ele está no inventário Da família Grupo Não deu certo A festa Eu adorei Uh Bom, galerinha E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Do nosso desafio Delegada aqui Do nosso canal Danissa Game Larissa agora Uma mulher Madura Bonita ainda Não deixou de ser bonita Agora tá mais bonita Porque graças a Deus Opa Graças a Deus Ela deixou de ser aqui Aquele sim planta Ele já tava Deixando a flor da pele Bom, galera E é isso Se gostou Deixa aquele likezinho Pra eu saber Que você gostou Pode também Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito Para continuar acompanhando Os nossos vídeos Mas caso se inscreva Não deixe de ativar As notificações Para ficar por dentro Toda vez que eu postar Um vídeo novo Um super beijo A todos vocês Até o próximo vídeo No nosso canal Danissa Gamer Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho